Olá, galera! Hoje é isso aqui em mais um vídeo do canal e hoje a gente vai abrir mais cartas de Pokémon. Curiosidade. É, Sol e Lua, Eclipse, Cosmico e Spare School do Reinado... É, eu vou... Eclipse, Cosmico e o Reinado... E galera, não sei se vocês perceberam, mas olha, comparem o tamanho, gente. Um é maior que o outro. O mais antigo aqui é um pouquinho diferente, ou menor. É um pouquinho mais diferente. Então, gente, a gente vai... Vamos abrir. Esse daqui eu quero tentar deixar para o final, já que eu gostei mais da arte, daí no final vou tentar tomar mais cuidado. Sim, é a minha primeira vez abrindo isso daqui, tá? No canal ou na minha vida. Bom, talvez eu abri e não me lembre, mas acho que não. Ok? Ah, galera, lembra? Eu não sei, se vocês viram, eu já abri um desse lá no vídeo do Instagram. Vamos lá. Gente, olha, olha como é... Olha como é legal... Eu adoro esse daqui. Vou pegar o código, galera. Vamos ver aqui. Veio um Gook. Golpe fluido. Veio uma Mary. Um Rockful. Golpe decisivo. Vou deixar para o final. Vem um Larian. Uma energia E. Veio um Celebi V, galera. Vou estar protegendo... É... Full Arts? Não. Mas eu vou estar protegendo ele ali, galera. Olha, gente, o que eu peguei. Tá, vamos agora para o próximo. Gente, eu nunca vi esse Pokémon. Eu nunca vi energia da mulher aqui. Eu já. Eu tenho uma coleção de energias. Sim, antigamente eu tentava ter todas as energias de todos os perfis. Olha, eu peguei esse daqui. Olha, a energia lá com a estrela não volta. Olha o treinador que eu peguei. Vai ver com o quadrado, que é mais diferente. O que é que estão treinando? Olha, gente. Olha, galera. Veio do Filipe, gente. Como assim do Filipe? Ai, então... Ah, eu não venho. Então esse daqui era do seu... O que é? O Filipe veio essa daqui. E o do Filipe veio meu. Veio ao contrário, galera. Legal, vamos lá. Aqui, gente, é o código. Ele é vizinho, tá, gente? Aqui vai demorar muito. Gente, aqui, ó, tá à frente. Vamos abrir, então. Oi, saiu. Tá, não tem problema nenhum aqui pra sair. Tirar o código. Gente, eu vou descer. Vamos lá. Um Magnemite. Um Lillipa. Um Trapinj. Um Rotten. Dessa vez não vem nada bom, tá? E um Lunala. E uma energia. Mas já valeu, o Celebivinho. Deixar ele aqui do lado. Agora vamos ver o que o Filipe ganhou. Quer ajuda? Não, agora já fez. Olha, gente. Opa. Olha, galera. Ai, gente, eu peguei um... Eu nem sei o nome. Deixa eu ver. Um... Cubo. Olha que legal esse Pokémon. Tô virando aí pra vocês. Olha, gente. Vamos ver o que Pokémon é esse. Ele pegou um Blixel. Eu deixei. Eu gostei. Eu gostei. Eu sabia que ele ia pegar algo bom. Eu sabia. Deixa pro final, sim. Olha, gente. Esse daqui eu ia deixar pro final, mas... Ah, eu não vou deixar. Porque ele é muito legal. Também eu gostei muito. Gente, eu vou deixar pro final que é muito massa. Olha, gente. Eu vejo... Tem uma energia. É o código. E... Olha, posso mostrar pra galera? Um Serra da Conda... Um Serra da Conda. Não sei o que aconteceu. Vieram duas Vs, galera. Eu não tinha nenhuma V na minha coleção, galera. O que que eu vi? Eu só tinha o Blastoise V. É V? Ah, gente, já tem X. Além disso, tem um montão de cartas bonitas aqui, né? Olha. Ó, vamos botar as mais bonitas aqui. Cadê aqui? Olha lá que você achou. Aqui. Olha como vieram cartas bonitas. Eu vou falar uma bem bonita. Olha, gente. É a mais bonita que eu achei. O que? Uma energia? Olha, esse daqui, galera. Viu? Uma montanha de cartas bonita. Essa daqui é legal. Ó, bem bonita essa. E o mais no centro, é claro. As nossas duas novas Vs pra nós da coleção. Mas é isso, pessoal. Encontramos vocês no próximo vídeo. Valeu! Tchau!